Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu iniciei o vídeo de hoje perguntando se vocês sabem o que significa a expressão pressovil. E aí, eu vou dizer a vocês, pessoal, que essa expressão vem prevista pelo CPC, né? Na realidade, o código não define, ele não traz uma conceituação, ele traz um parâmetro ali agora do que seria pressovil, né? Mas ele não define exatamente o que seria o pressovil. Essa expressão refere-se a um conceito juridicamente indeterminado, a definição exata a lei não nos dá, mas ela nos dá um parâmetro importante, vamos falar também sobre isso. Então, só para que você possa encontrar o dispositivo que se refere a ele, gente, de maneira mais específica, você vai ter que ir lá no código de processo civil, a disposição está lá, no processo de execução, nas disposições referentes à execução por quantia, quando o devedor está devendo ao seu credor dinheiro, né? E aí ele é acionado, pode ser acionado via executiva. E quando o legislador fala sobre os atos de expropriação dos bens, pessoal, lá ele vai falar um pouco sobre o preço vil, especialmente ali no que toca a questão da arrematação do leilão judicial. E aí eu me refiro ao artigo 891 do código, que traz ali uma disposição referente ao preço vil, tá bom? Então, o que eu queria dizer para vocês com relação a ele? Eu queria dizer o seguinte, pessoal, a lei coloca assim, o 891, o caput, ele diz assim, não será aceito o lance que ofereça preço vil. Então, ele está falando sobre a possibilidade dos lances realizados em leilão, realizado numa eventual arrematação que foi realizada ali, em juízo, né? E aí, gente, como eu falei no início, a lei não define exatamente o que seria o preço vil. Na realidade, a gente entende por vil aquele valor muito desproporcional ao valor do bem irrisório, né? Bem abaixo do valor de mercado daquele bem objeto de uma penhora. E aí a lei vem colocar que ela não vai admitir lance que seja considerado vil, né? Muito irrisório, desproporcional, mais ou menos nessa conceituação. E aí você pergunta, bom, ok, o que seria vil, né? Para a nossa legislação, para o nosso ordenamento. Aí é o seguinte, pessoal, o CPC de 73, ele não estabelecia parâmetro nenhum para que o juiz fixasse ali um parâmetro, de fato, né? Do que ele entendia como vil. E aí nós tínhamos e temos ainda parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. Então, seria vil o preço inferior oferecido ali, inferior a 40%, 60%, 50% do valor da avaliação, enfim. Nós tínhamos e temos parâmetros fixados, definidos pela jurisprudência, mas a lei não indicava exatamente um parâmetro com relação a isso. O que fez o novo CPC? Gente, nesse mesmo artigo 891, lá no seu parágrafo único, ele traz um parâmetro para a gente. Então, na verdade, a lei, ela estabelece que o juiz pode determinar ali o que ele entende, esse parâmetro pode ser fixado por ele. Então, ele pode fixar o parâmetro que ele entende adequado como um lance tido por preço vil, por valor vil. E aí a lei coloca que se ele não fizesse indicação que vem no edital daquela asta pública, né? Que vai se realizar, enfim. A gente tem o parâmetro definido pela lei. E aí a lei coloca que se o juiz não fizer essa fixação, né? Essa determinação, será vil o preço oferecido ali por aquele que vai efetuar o seu lance, né? Seria o preço inferior a 50% do valor da avaliação, tá bom? Então, essa referência vem colocada pelo parágrafo único do artigo 891 do CPC. Vamos fazer a leitura rapidinho? Ele diz assim, ó, o artigo todo. Não será aceito o lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera civil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. E, não tendo sido fixado o preço mínimo, considera civil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Regra colocada conforme a gente já pontuou. Bom, pessoal, quero colocar aqui também uma regra que é interessante a gente pontuar sobre isso, tá? O CPC de 73, ele dizia expressamente que em primeira asta pública, em primeiro leilão, o bem não poderia, o bem penhorado, não poderia ser arrematado por um valor inferior ao valor da avaliação. Então, ele poderia ser arrematado por valor igual ou superior ao valor da avaliação. Não havendo licitantes nessas condições, nós teríamos um segundo leilão e aí sim, nesse segundo leilão, o arrematante poderia arrematar este bem penhorado por um valor menor do que o valor da avaliação desde que não viu. Então, a lei, ela trazia essa especificidade, gente, de maneira clara, isso era expresso no texto da lei. E o legislador de 2015, em nosso código, não repetiu essa regra. Então, isso fez com que se firmasse o entendimento pessoal que não é pacífico, vamos dizer assim, eu já vou complementar, mas firmou-se o entendimento de que essa regra não existe mais nesse contexto. Que, na realidade, tanto em primeiro como em eventual segundo leilão, o bem pode ser arrematado por um valor menor do que o valor da avaliação desde que não seja vil, tá? Não obstante, há quem entenda, né? Você pode, de repente, estudar por um doutrinador que vai se posicionar no sentido de que no primeiro leilão o valor deveria ser respeitado ali, o valor da avaliação, e só no eventual segundo leilão é que ele poderia ser arrematado por um valor menor desde que não viu, tá bom? Então, só pra gente poder fechar essas referências relacionadas ao preço viu. Tudo bem, gente? Obrigada pela companhia, por hoje era isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Um beijo, continuem nos acompanhando, obrigada pela audiência, até semana que vem, então, se Deus quiser.